Polícia suspeita que criminosos que assaltaram caixa eletrônica em Osasco tinham informações privilegiadas. Polícia suspeita que criminosos que assaltaram caixa eletrônica em Osasco tinham informações privilegiadas. Semana passada aqui eu apresentei a notícia que um vigilante e um técnico de caixa eletrônico sofreram uma atentada, foram roubar, eles roubaram o caixa eletrônico. Os dois foram alvejados com tiro, o vigilante bravamente trocou tiro com os bandidos, mas infelizmente ele foi alvejado e não tinha como ele fazer muita coisa, ele com 38 trocando tiro com os bandidos com arma longa, vários bandidos. E aqui está a informação que a polícia suspeita que criminosos que assaltaram caixa eletrônica em Osasco tinham informações privilegiadas. A polícia suspeita que os criminosos fortemente armados que balearam um segurança e um técnico e assaltaram os malotes de um caixa eletrônico em manutenção em uma farmácia em Jardim Santa Maria, em Osasco, tiveram informações privilegiadas sobre o serviço realizado no equipamento para planejar o crime. O crime aconteceu na manhã de quarta-feira, dia 28, quatro criminosos fortemente armados chegaram de um carro e pararam em frente ao estabelecimento. Apontando armas, houve troca de tiro. O vigilante e o técnico foram atingidos de raspão no braço, no pé, respectivamente. Após o segurança ter baleado e cair no chão, os bandidos tomaram a arma dele. Aqui tem imagens do ocorrido, do vídeo que eu passei semana passada, a parte interna da loja. Os criminosos fugiram levando uma lote de dinheiro. O vigilante e o técnico foram socorridos em um hospital particular de Osasco e passam bem. Pensei que eu ia morrer, abre aspas aqui para um funcionário. Funcionários da farmácia e comerciantes vizinhos se recuperaram do pânico vivido com o tiroteio. Pensei que eu ia morrer, comecei a tremer bastante, chorar e depois que fui me acalmando, contou uma delas ao telejornal Brasil Urgente da Band. Foram muitos tiros, a gente se jogou no chão, pedi para todo mundo se jogar no chão. A gente ficou em pânico, relatou outra funcionária. Após a fuga, os bandidos abandonaram o carro a cerca de um quilômetro do local do assalto. O veículo passou por uma perícia em busca de pista, com impressões digitais que poderão ajudar na busca dos criminosos. Não foi divulgado se o carro era roubado, com informação do Brasil Urgente. Então, a polícia suspeita que os criminosos tinham informações privilegiadas, até porque, meus queridos, acredito que os bandidos não vão ali sair, entrar aquela quantidade de bandidos ali, tudo com arma longa, vamos dar uma volta por aí, ver se a gente acha alguém fazendo manutenção num caixa eletrônico, o caixa vai estar aberto. A gente fala aí, rouba eles, o que vocês acham? Não tem, cara, você não vai sair aí, não é toda hora que você acha, não é toda hora que você vê alguém dando manutenção. Afinal de contas, manutenção é algo que não é pontual, é algo bem pontual, quer dizer, não é algo que se acontece a todo momento. Você não vai no shopping, chega lá, o caixa eletrônico está aberto. Difícil você ver alguém fazendo manutenção no caixa eletrônico. Então, com certeza, eles tinham a informação que possibilitou que eles chegassem lá e pegassem o caixa eletrônico aberto, e era só puxar o malote com o dinheiro e sair. Então, a polícia tem tudo aqui para investigar e chegar atrás dos criminosos. E tem que chegar para que isso aí não vire a moda. Já pensou? Se começa a roubar o caixa eletrônico aberto ali, que eu falei, a criminalidade, eles migram. Eles roubavam banco, o banco começou a ter dificuldade para eles, colocaram barreiras. Primeira barreira, uma porta de vidro. Depois, uma segunda barreira, outra porta de vidro blindada, que é a porta giratória. Outra barreira, os vigilantes ali dentro. Então, tem que chegar no caixa. Para voltar, é a mesma quantidade de barreira. Então, o que eles fizeram? Foram roubar carro forte. Carro forte agora está dificultando para eles, que tem a caixa de Pandora, que já falei sobre ela aqui. Uma caixa que é praticamente indestrutiva. Então, eles explodem o caminhão, botam fogo em tudo, mas não conseguem levar o dinheiro. Isso aí está dando resultado, está diminuindo, entre aspas, os assaltos. Ainda tem assalto, mas nem sempre eles conseguem levar o dinheiro. Então, eles vão migrar para onde? Para onde for mais fácil para eles. Eles vão para as rodovias, para roubar carga. Vai roubar caixa eletrônica aberta em manutenção, tendo informações privilegiadas. Então, eles estão sempre migrando, buscando cometer os seus crimes de forma que seja mais facilitada para eles. E dessa vez, acabou sendo facilitado para eles, que eles levaram. Infelizmente, foram ali baleados o vigilante e o técnico. Mas, graças a Deus, como diz a notícia aqui, eles estão bem e não correm risco nenhum. Olha que história fantástica. O Eliel Martins fez o curso de vigilante e todas as suas extensões. E durante dois anos, que é a validade do curso de vigilante, ele não conseguiu ser chamado para nenhuma entrevista. Até que seu curso venceu e ele viu um vídeo meu, onde eu explicava que primeiro, antes de fazer as extensões, você deve investir primeiro em segurança patrimonial. Porque é o que o mercado mais oferece, é onde tem mais vagas. E depois que você conseguir o seu emprego, aí sim, você corre atrás dos seus sonhos de fazer escolta armada ou transporte de valores. Eliel deu ouvido àquele vídeo e fez os meus cursos, Supervisor de Segurança, Segurança Bancária e entre outros. E veja o que aconteceu com o Eliel. Ele foi chamado para várias entrevistas e hoje ele tem dois empregos. Faça como o Eliel, invista em você, chame a atenção das empresas através do seu conhecimento, através do seu currículo. Entre no botão que está aqui abaixo ou do link que está aqui na descrição e faça os cursos que vão chamar a atenção do seu currículo para as empresas de segurança. Veja aí o depoimento do Eliel. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Eliel Martins, moro em Bragança, Paulista. E eu estou aqui gravando esse vídeo para agradecer o Instituto Edilante. Em um ano de 2016, eu vim fazer o curso de vigilante. Fiz várias extensões, escolta armada, transporte de valores e outros mais. E nunca consegui entrar na área de segurança privada. Eu me perguntava o que era que estava faltando, que eu tinha um currículo indesejável. Eu achava que era indesejável, né? Mas sempre falta alguma coisa. E no ano de 2019, eu conheci o trabalho do Edilante com esses cursos online, onde eu vim fazer supervisor de segurança privada, segurança bancária, agente de portaria e guarda patrimonial. No ano de 2020, hoje, estou gravando esse vídeo, 17 de 12 de 2020. Quatro anos depois, eu consegui entrar na empresa de segurança privada, através desses cursos que o Edilante passou. Hoje, hoje, eu já passei uma nova entrevista de emprego. Hoje eu faço parte do grupo Engenforte, em São Paulo. Assinei um contrato ontem com outra empresa de segurança. Quer dizer, hoje eu trabalho em duas empresas de segurança privada, tá? Depois de quatro anos, as coisas começaram a variar na minha vida, através do Instituto Edilante Silva. Eu recomendo a vocês que procurem lá nas redes sociais, se autorize, aprendam e façam um currículo desejável, tá? Eu estou aqui para agradecer e dar meu abraço, tá? Fico satisfeito com o trabalho. Tenho muito o que aprender ainda, mas é como a nossa amiga Edilante fala. A oportunidade vem quando encontro o preparo. Vocês têm de estar preparados para aquela causa de 11, tá? QR Ariel, de Bragança Paulista, tá? Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.